Olha, vamos acompanhar a polícia A polícia, a polícia recuperou uma moto que foi roubada na noite Na noite do último domingo aqui na cidade de São Mateus O jovem tava no clube, lá no forrozinho Tu viu quem sair até dançar forró aqui? Coisa que eu não sei Até acho bacana quem dança, mas não sei Deixa quieto, não vamos procurar aprender isso não Eu não sei, não sei Tá bom? Quero botar forró pra ver Eu não sei se comporta aí, rapaz Entendeu? Ele tava em um clube de festa aqui na cidade de São Mateus Quando saiu só o lugar da moto Já foi encontrar essa moto em Bacabal Agora, tem gente daqui no meio Porque passaram a informação pra ele Que eram dois caras que vieram de Bacabal E que sabia quem eram esses caras Inclusive onde morava em Bacabal Tem gente daqui que tava no meio Moral da história A polícia recuperou a moto para o bem do proprietário Vamos acompanhar Mais um roubo de moto foi registrado aqui na cidade de São Mateus Essa moto pop vermelha foi roubada no último domingo Às oito horas da noite Lá no clube Labareida O proprietário encontrava-se na parte interior do clube A moto fora Quando saiu, já não encontrou mais sua motocicleta Aqui ao meu lado, Jadiel Silva Morador aqui da cidade de São Mateus Em que momento você percebeu que sua moto havia sido roubada? Paz foi... A gente tava no interior, jogando bola, né? A gente chegou aí, meus irmãos E um time nosso Aí, quando eu entrei pra dentro Que eu saí Só notícia que viram dois rapazes morenos E porra noela Pra um campo ali, próximo ali Aí eu chamei e liguei pra polícia militar O capitão Araújo chegaram lá Deram apoio pra gente lá Dei uma volta ali pro campo ali Só que Nessa altura ele já tava muito longe com a moto E a gente pensando que ela ainda tava Aqui na cidade E aí tive uma informação que ela podia estar em Bacabal Aí ontem, pela manhã, a gente foi lá Com informacionais, as pessoas lá Falaram que tinha um policial Que tinha pegado um cara com a mesma... A moto nas mesmas características Aí eu, através de informação, cheguei lá E aí, pela minha surpresa Ele já tava me ligando já Cheguei na cadeia Ele tava tomando banho Aí a mulher chamou ele lá Aí eu fui contar pra ele a história da moto Me roubaram Eles fizeram uma ligação direta na tua moto? Fizeram, fizeram E logo eu tava com a chave A chave tava comigo Entendeu? Se pega a galera pro campo E quebraram na frente Como vocês podem ver ali, ó Quebraram Tinha gasolina na moto? Tinha pouco Não dava pra ele chegar até em Bacabal não Por isso que eles arrombaram Essa parte aqui, ó Essa parte do banco Entendeu? Agora Como é que você teve a informação De que poderias Que esses dois elementos Que levaram a tua moto Eram da cidade de Bacabal? Eles tavam rodando aí Tem uns conhecidos meus aí Que conhece eles também Me informaram Que eles tavam Vendo ali pra roubar uma moto aí Ah, então eles disseram Tinha dois elementos De Bacabal Que são ladrão Pode ter sido eles Isso Aí através de informações Que tem uns colegas meus Que conhecem lá Aí me passou o local Aí eu fui lá Cheguei lá Conversamos com um dos caras lá Da minha irmã lá Falaram que tinha um policial Que é irmão do policial O Max Disse que tinha pegado ele lá Na mesma noite Ele tava bebendo a paisana Num bairro Disse que ele chegou lá Contando que tinha Feito o furto dessa moto E ele sabia que o Que o rapaz era policial Que o rapaz era a paisana E deu voz de prisão a ele E graças a Deus Eu consegui recuperar Minha moto Você mora aqui mesmo Na cidade de São Mateus? Moro Moro ali na Vaquejada O senhor Benedito Agora este fato Ocorreu em qual bairro Aqui da cidade? Vaquejada mesmo Lá no clube Labareda Labareda Tá certo Aqui tá a moto Que foi recuperada Lá na cidade de Bacabal Essa moto Foi tomada Foi roubada No último domingo Por volta das 8 horas da noite Aqui na cidade de São Mateus E com a ajuda De informações E ajuda de um policial civil A paisana Que reconheceu Os ladrões Recuperou essa moto Que foi devolvida Ao seu legítimo proprietário Tchau 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 Tchau